É um sábado de manhã e a Zona Sul tá bombando, nós estamos aqui no bairro Higienópolis, onde acontece o lançamento do Quórum Residência, que tem a assinatura, nada mais nada menos, que da JRC Construtora, que é representada aqui por esses meninos, o José Rubens e o Peterson. Poxa, que bacana, né? Vocês tomaram conta aqui de Higienópolis, um prédio atrás do outro sendo entregue, e agora mais um prédio pra aquele que gosta, quer morar na Zona Sul. Hoje são mais de 600 apartamentos, Malu, você acredita? O tempo passa que você nem... Meu, 600 apartamentos somente no bairro de Higienópolis, já asfaltamos mais, já quase mil metros, dois quilômetros somente de asfalto dentro do Higienópolis. Nós participamos ativamente do crescimento desse bairro, da comunidade. Nós começamos, isso aqui era... Quando nós começamos as construções no bairro, era quase tudo terra. Hoje o bairro está inteiro asfaltado, nós temos aqui escola, supermercado, creche, tudo que uma família precisa pra morar entre dois shoppings, porque o Higienópolis, ele é um bairro privilegiado, que é um dos únicos bairros que ele está entre dois shoppings, do lado da Faculdade de Medicina, do lado do Sesc, meu, tem tudo dentro de um bairro. A família que mora aqui, ela não precisa sair daqui. Bem, e vocês fazem uns apartamentos aqui no Higienópolis sensacional, porque cabem no bolso da família, daquela família que está começando, daquela pessoa sozinha, ou aquela terceira idade que já não cabe mais numa casona, ou seja, é um apartamento bacana, num lugar bacana, que cabe no bolso da maioria, né? Isso mesmo, Malu. Na verdade, a gente procura praticidade, porque hoje em dia a pessoa não tem mais tempo de ficar só em casa, então você tem a praticidade de um apartamento compacto, você tem dois dormitórios, tem academia, brinquedoteca, piscina, tudo você encontra nele. E você tem a facilidade de estar limpando esse apartamento sem muito custo, né? Você não precisa ter um empregado, você não precisa ter nada pra estar morando nele. Bom, essa é a grande tendência, né? Porque hoje em dia não tem mais aquela de clube pra você ir nadar, você tem que ter o lazer dentro de casa mesmo, né? Hoje nós vamos entregar já no Coro Residência uma academia equipada, uma big piscina, um lazer completo, um grande salão de festa. Dentro dos apartamentos nós procuramos fazer uma varanda gourmet bem legal, com espaço pra churrasqueira elétrica ou a gás. Nós queremos garantir pro morador, chegue no final de semana ou à noite, ele possa fazer seu churrasquinho, ele possa chamar, curtir com um amigo, ou com a esposa, ou com a esposa e com o filho, ele possa curtir e se sentir à vontade. Eu falei que a localização é sensacional e falei que cabe no bolso da maioria. E o que a maioria tá se perguntando agora é, onde eu posso financiar? Como é que eu posso pagar? Será que realmente cabe? Será que a Malu tá falando a verdade? Tá falando a verdade, Malu. Na verdade, a gente tá facilitando essa entrada, divide diretamente com a consultora, em 36 meses, sem juros. E pro investidor a gente tá facilitando também, quem tá querendo investir a gente divide direto com a consultora. Bom, e eu falei que eu tô aqui com esses meninos, mas a empresa ela é muito mais antiga, começou com o pai de vocês, né? O pai de vocês já construiu apartamentos há mais de 30 anos aqui na cidade. Esse ano, estamos em contagem regressiva pra fazer 34 anos. Olha isso, Malu, 34 anos. Tudo começou com o meu pai. Hoje, no grupo JRC, são mais de 15 empresas, tá? Temos diversos segmentos, desde moda até seguradora e construtora, que é o carro-chefe nosso, tá? Bom, super importante, uma empresa sólida pra você comprar com segurança, porque tem muita credibilidade. Agora, eu vou finalizar com o Pertson, porque ele vai falar pra mim se eu quero comprar um. Onde é que eu vou? Eu sei que tem várias aí, várias pessoas vendendo. Como é que eu faço? Malu, a gente tem um plantão de vendas diretamente aqui no local do empreendimento. Pode estar agendando via WhatsApp, via Instagram, Facebook. Nós temos nossos diretores de vendas, todos os canais digitais. E, se quiser, fala diretamente comigo também. E a entrega, quando? Final de 2022, começo de 2023. E atenção, tá? Todas as entregas da construtora, até hoje, nós antecipamos. Nenhuma foi atrasada. Vem pra cá, vem conhecer o local, porque realmente tá um quarteirão e meio da avenida. E o Pertson tá aqui pessoalmente, né? Pessoalmente. Eu gosto de estar atendendo o cliente pessoalmente. Você pode estar agendando o seu corretor, mas você vai falar direto comigo. Então, vem pra cá. Vem pra cá. Bom, agora eu tô ao lado de Hugo Cavallari, que representa a MB8, que é a agência que tá fazendo aí todo o marketing atrás da JRC. É isso, Hugo? É isso mesmo, Malu. Nós começamos esse trabalho fazendo as mídias impressas, digitais também. Fizemos impulsionados na região pra gerar leads para os nossos corretores abordados e fazer as vendas aqui no nosso plantão de vendas. E o que vem daqui pra frente? Bom, daqui pra frente, na próxima segunda-feira agora, que vai começar nas duas rádios de Rio Preto, a CBN e a Diário, a comunicação do Coro. Então, convido vocês e todos os corretores a virem aqui no nosso plantão, conhecer nosso empreendimento e, claro, fazer um bom negócio. Tchau, 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 tchau.